Música Salve as pessoas, se nós estamos tocando agora, toda vez que ouvir a próxima música vai sentir uma vontade enorme de levantar da cadeira e dançar com a pessoa que estiver ao seu lado. Toda vez que ouvir a próxima música, vai sentir uma vontade imensa de levantar da cadeira, vai levantar da cadeira e dançar com a pessoa que estiver em pé ao seu lado. Os demais permaneçam com os olhos fechados, isso, muito bem, perfeito. Ah não, todos vocês com os olhos abertos, 3, 2, 1, olhos abertos, perfeito. Muito bem, gente, queríamos agradecer demais a presença de vocês, dizer que todos os shows que vocês retornarem, vocês vão ver que vai ter alguma coisa diferente e nova aqui na frente, porque os astros são eles. Música Três, dois, um, what's the best? Três, dois, um, what's the best? Ah, parada aí, meu. Pode aceitar. Então, o que aconteceu aqui? O que foi? Meu marido baixou muito. É, então, o marido. Não, é, você tem que dançar, tocou a música. O que que? Dá vontade de dançar. É? Com a pessoa que levanta? É. Tres, dois, 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 dois. Take my foot away 3, 2, 1, olhos abertos! É... Bom... Boa falar, né? Bem... Não é legal essa sugestão... Gente, horrível... Tranquilo... Os vocês olhem pra mim... Inspirem... Inspirem... E durmam... E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo... Se inscrever no nosso canal... E assistir ao próximo vídeo!